Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guedeserbato, escritor e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Se você curte um tema desses ou uns três, então eu convido você a dar uma passeada pelo canal, assistir algum vídeo e não se esquece, se você curtir, dá aquela forcinha para o canal para ser recomendado, deixe o seu joinha, comente, quero saber a sua opinião, compartilhe e inscreva-se. Hoje farei a leitura de uma frase, reflexão de minha autoria, que se chama Beleza e Abundância. A natureza não tem medo nem vergonha de se doar, por isso vem representar dignamente a beleza e a abundância. Se você curtiu, não esquece, tá bom? Quero agradecer a todos os inscritos que chegaram, novos, aos que aqui estão, que sempre participam, aos que estão chegando e desejar a todos uma excelente semana, com muitas energias positivas e um grande abraço, com muito carinho.